Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu separei uma dica de um filme. O nome desse filme se chama A Ilha do Medo. É um filme baseado em um livro de mesmo nome lançado em 2003. Já o filme foi lançado em 2010 e é um filme de suspense psicológico. Bom, o filme se passa no ano de 1954 e os agentes federais Ted e Chuck investigam o desaparecimento de uma mulher que fugiu de um hospital psiquiátrico. Então, para solucionar esse caso, eles precisam viajar para esse hospital que fica numa ilha deserta isolada. Então, assim que eles chegam na ilha, eles ficam presos porque uma tempestade, um furacão acontece e dificulta a volta deles. Porém, o protagonista acaba descobrindo segredos arrepilantes na ilha e é confrontado com seus maiores pesadelos, seus maiores medos e seus traumas. E o filme no final tem uma grande reviravolta. Bom, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui. E agora vou contar um pouquinho também sobre o final, que muita gente ficou confusa, né, do que realmente aconteceu. Podemos ter duas interpretações. Então, bora agora acompanhar? Bom, então no final nós descobrimos que o protagonista, na verdade, não é Edward Daniel. E o protagonista, na verdade, está ali para investigar sobre Andrew, que é um paciente que está internado nesse hospital psiquiátrico há mais de dois anos, depois que ele assassinou a sua esposa. Ele, então, fica abalado após ter matado sua esposa. Ele se abala bastante e cria em sua mente um alter ego para conseguir justificar a sua presença ali naquele local. Bom, então todos os médicos, enfermeiros no hospital compram essa ideia dele, deixa ele ir até onde sua imaginação permite, até que, enfim, ele é confrontado, a verdade é toda exposta na sua frente. E ali ele tem que decidir se vai assumir realmente a vida real, as consequências que ele fez e causou, ou se ele vai continuar criando um personagem para fugir da realidade. Então ele precisa assumir e enfrentar a realidade. Ou então no dia seguinte ele vai sofrer uma labotomia. Então assim que ele é confrontado com um médico, com o diretor do hospital, ele meio que relembra, encara a verdade. Então quando realmente parece que ele assumiu a verdade, assumiu quem ele é de verdade, passa-se mais um dia, que é o dia que ele está correndo o risco de sofrer esse procedimento, ele volta a agir como um policial. Então quando o médico, que na verdade é o Chuck, que ele achava que era um agente que estava trabalhando junto com ele, senta com ele na escada, ele volta a falar de um caso que ele está investigando. Então o psiquiatra faz um sinal para os médicos dizendo que o tratamento não funcionou. E assim que ele é levado para realizar o tratamento, ele solta algumas palavras que causam muitas dúvidas no médico e no tele-expectador. Então o final de fato ficou aberto. Será que o tratamento realmente não funcionou? Ou então será que de fato ele foi curado, mas ele prefere continuar vivendo esse personagem que ele criou? Porque a frase que o protagonista diz no final nos parece mostrar bastante consciência do que ele está dizendo. Mas também pode ter sido só uma simples alucinação. Então pode ser que de fato ele tenha lembrado de absolutamente tudo que ele viveu, tudo que ele passou, de ter matado a mulher, mas ele preferiu fingir que não lembrava mais de nada para realmente passar por esse procedimento. Talvez fosse realmente o objetivo dele perder a sua capacidade mental, passar por esse procedimento para realmente ter algum dano e ele de fato não lembrar de nada que viveu que passou. Porque se ele não quisesse passar por esse procedimento, se fosse uma escolha dele, ele ia continuar vivendo como um monstro. E parece que ele não queria isso, criou um personagem para isso. Ou então Tassan criou esse personagem para também fugir da realidade. Então ele vai passar por esse procedimento e a memória dele aí sim que vai ser totalmente comprometida. Então pessoal, o que vocês acharam realmente desse final? Será que ele realmente não lembra mais de nada? Ou então ele preferiu passar por esse procedimento? Ele tá Tassan, ele lembra de absolutamente tudo, mas ele preferiu passar por esse procedimento para a sua memória ser danificada. Então pessoal, deixa aqui a opinião de vocês, dúvidas, comentários, sugestões de novos filmes, séries, pode deixar também aqui. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.